Olá, boa noite! Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. A festa para o Grêmio na saída em Porto Alegre e na chegada em Buenos Aires. A Soeva supera a CBF e faz a final da Liga Estadual contra o Atlântico. Basquete Caxias joga pela quarta rodada da Liga Nacional. E na entrevista vamos falar sobre o Mais Travessias RS. Está chegando cada vez mais perto a grande final da Copa Libertadores da América. Faltam um pouco mais de 24 horas para que Grêmio e Lanús entrem em campo para os últimos 90 minutos da grande decisão. A Delegação Tricolor embarcou ontem diante de muita festa dos torcedores que compareceram no Salgado Filho. E nesta manhã partiram os primeiros ônibus dos gremistas que vão assistir a partida no La Fortaleza nesta quarta-feira. Os jogadores e equipe técnica embarcaram logo depois das 11 da noite em direção a Buenos Aires. Cerca de 3 mil gremistas foram no Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho para se despedir do time que enfrenta o Lanús amanhã em busca do tricampeonato. O presidente Romildo Bolzan Júnior incentivou os atletas a aplaudirem o apoio da torcida. O Grêmio chegou no aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, à meia-noite e também foi recebido com festa. O lateral esquerdo Bruno Cortes falou a respeito. A energia é boa. Saímos de Porto Alegre. A torcida nossa fez uma festa linda. Isso aí nos motiva cada vez mais para fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas nossa equipe está preparada. O professor Renato já conversou com a gente e está todo mundo pronto para esse grande jogo. Já os ônibus com torcedores que vão assistir ao jogo no estádio do Lanús partiram hoje pela manhã e à tarde. Estes micro-ônibus deixaram Porto Alegre no início da tarde desta terça-feira, planejando uma viagem de 21 horas até a Grande Buenos Aires. A gente está indo com muita confiança. Eu fui no aeroporto ontem, fui na final do ano passado e está vivendo uma final a cada ano. É uma coisa inexplicável. A gente está saindo muito confiante e com certeza vamos voltar de lá com a taça, com a vitória. Futebol feminino agora. Brasil e Chile se enfrentam em amistoso logo mais com foco na Copa América em 2018. A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta agora à noite o Chile em partida amistosa preparatória para a Copa América, que será disputada em abril de 2018. O jogo está marcado para o estádio de La Portada, em Serena, sede da Copa América. Para o técnico Vadão, é importante conhecer os locais de jogos da competição. Lembrando que a Copa América oferece vaga à Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americano. E a seleção brasileira de cegos estreia hoje na Copa América de Futebol 5. A seleção brasileira enfrenta os peruanos em busca do hexacampeonato da competição. Além de Brasil e Peru, participam da competição Chile, Argentina, México e Colômbia. Os jogos são no estádio municipal de Colina, em Santiago do Chile. Ricardinho, considerado o melhor do mundo, tenta, além do título, atingir a marca de 100 gols pela seleção. Atualmente, ele tem 95 assinalados com a camisa Canarinho. Brasil e Peru entram em quadra às 8 da noite. Vamos do gramado para as quadras agora. Dois dias depois de enfrentar o Joinville, na final da Liga Nacional, a Asoeva enfrentou outra pedreira. A ACBF, pelas semifinais da Liga Gaúcha. E precisando vencer para levar o jogo para a prorrogação. E com o desgaste físico, o time se superou e conseguiu chegar na final. Empurrada pela torcida, a Asoeva conseguiu seu primeiro gol na metade do primeiro tempo. Não demorou muito e a ACBF empatou e parecia estar levando a vaga. Mas ainda na primeira etapa, os venâncio-airenses passaram na frente no placar e ampliaram a vantagem no segundo tempo para 5 a 1. Na prorrogação, empate em 0 a 0, o que levou tudo para as cobranças de tiro livre, onde brilhou a estrela do goleiro David, que defendeu duas cobranças e colocou a Asoeva pela quinta vez na final do estadual. Agora, os representantes de Rio Pardo enfrentam o Atlântico de Erechim. A primeira partida é em Venâncio Aires. Primeira partida é em Venâncio Aires. E seguindo na quadra, a gente fala agora de basquete. Brasil segue 100% em competição que dá vaga ao Mundial de 2019 na China. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo de basquete, a seleção brasileira masculina encarou a seleção venezuelana no Rio e venceu por 72 a 60. Com a vitória, o Brasil mantém 100% na competição. O jogo foi no ginásio do Parque Olímpico. O destaque foi o pivô Anderson Varejão, com 17 pontos assinalados e 12 rebotes. O Brasil agora dá um tempo e volta a jogar em fevereiro contra a Colômbia e Chile. O Banrisul Caxias Basquete abre a quarta rodada da Liga Nacional, o novo Basquete Brasil, enfrentando o Minas Tênis Clube na Arena do Minas, em Belo Horizonte. O Caxias ocupa a quinta colocação, com cinco pontos, duas vitórias em três jogos. O time do técnico Rodrigo Barbosa espera um bom resultado no jogo de hoje à noite, que já está começando. E começou nesta tarde, no Grêmio Náutico União, a competição brasileira Interclubes, que reúne as melhores equipes da categoria de base do vôlei masculino. Veja mais na reportagem da Clarissa Lima. Minas Tênis Clube e Esporte Clube Recife se enfrentaram esta tarde, na primeira rodada da competição. Ao todo, 11 clubes brasileiros participam de uma das mais importantes disputas de categoria de base, sub-19 masculino. A categoria de base é o alicerce das seleções brasileiras. É fundamental que os clubes criem raízes competitivas também, deixando aquele amadorismo até o infanto juvenil. E aí passam a ter equipes mais competitivas, ou seja, já com uma linha voltada para o esporte de rendimento e também uma preparação para as seleções, tanto juvenis quanto adulta, no masculino e no feminino. Para os atletas, o campeonato é uma grande oportunidade de aprendizado e projeção nacional. Esse campeonato foi muito bom, que a gente vai levar muita experiência daqui, foi muito bom conhecer, tem muitos times de fora, conhecer outros times. Eu tenho muito objetivo de chegar cada vez mais longe. Sei que é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, tem muitos times bons, muitos talentos jogando, mas a gente vai em frente. O campeonato brasileiro inter-clubes, sub-19 masculino, na quadra do Grêmio Náutico União, segue até domingo, 3 de dezembro, dia da final. A entrada é franca e aberta ao público. Decisão entre clubes do Rio de Janeiro define o campeão brasileiro de hóquei sobre a grama deste ano. É o Rio Hóquei que conquistou pela primeira vez o título. A decisão foi contra outro carioca, o Germânia. O jogo ficou empatado em 1 a 1 no tempo normal. E foi tudo decidido no shootouts, uma espécie de pênalti do hóquei. E aí, deu o Rio 3 a 2. O província de São Pedro, representante gaúcho, lutava pelo quinto lugar, mas foi derrotado pelo Interlagos e terminou na sexta colocação. 260 atletas de 17 países estão em Porto Alegre participando de um dos mais importantes torneios mundiais de tênis da categoria sênior. A competição é realizada na Associação Neopoldina Juvenil, com atletas de 35 a 85 anos. O torneio, que já acontece há 32 edições, conta com a presença de líderes do ranking mundial. Entre eles, o americano John Paulus, de 85 anos, o número 1 no tênis sênior. Ele fala que o segredo para manter a disposição nessa idade é cuidar de si mesmo, mantendo uma vida saudável, praticando exercícios físicos todos os dias. Segundo ele, os exercícios constroem boas células no nosso corpo e isso nos dá longevidade. Representando Minas Gerais, Crista, de 77 anos, é uma das fundadoras do torneio sênior de tênis. Ela é a número 2 do mundo. A partir de 50 anos, quando eu completei 50 anos, até agora eu vou mudando de categoria de anos, eu sempre sou a primeira do Brasil. Então, tem mais de uns 30 anos já, isso. Agora, tem 10 anos que eu estou entre as 10 melhores do mundo. Isso já é uma vitória também, né? Isso é. A gente está... Aí eu, às vezes, estou em terceiro, às vezes estou em quarto, quinto, aí vou, subo, agora atualmente estou em segunda, né? Pelo segundo ano consecutivo, a competição é a maior do Brasil nos sêniors e conta com a pontuação Grupo A, a mais alta para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. Não por acaso, tem atletas de alto nível. Tem também um jogador que é o Ramiro Benavides, da Bolívia, que foi jogador durante muitos anos, mais de 30 anos, Copa Davis, no profissional, pela Bolívia. Javier Restrepo, da Colômbia. Tem a brasileira Simone Vasconcelos, que é a número 1 do mundo na categoria. E vamos ter aqui 25 jogadores que estão entre os 5 melhores do mundo nas suas categorias. Então, o nível é bastante forte. A 32ª edição Banco Agiplan Sêniors Internacional de Tênis de Porto Alegre, Copa Ione e Borba Dias, segue até o dia 3 de dezembro na Associação Leopoldina Juvenil. A entrada é gratuita. Agora vamos falar sobre natação e o circuito Mais Travessias Viva RS. No estúdio com a gente, o Vitor Saraiva, organizador do evento. Boa noite, Vitor, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tivemos a última etapa agora no final de semana. Como é que foi? Qual é a avaliação desse circuito todo? Pois então, nós tivemos agora, dia 25 de novembro, a nossa última etapa do circuito. Um circuito constituído com três etapas. A primeira foi em Arambaré, em setembro. A segunda, em Itapuã, que acabou não ocorrendo por condições climáticas. E a gente sempre preserva muito a segurança dos atletas. E na última etapa, agora em Cidreira, coroando aí com... Que a gente sempre diz que a nossa travessia é uma travessia raiz, né? Que tem bastante vento, tem bastante força. Porém, aqui a gente consegue proteger bastante e os atletas ficam muito fortes para andar em qualquer lugar do país. Que bacana. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens dessa última etapa do circuito. Tivemos em torno de 200 participantes, é isso? Bastante gente, né? Exatamente. A gente começou... Esse é o nosso segundo circuito, né? O primeiro circuito foi em 2016. Nós tivemos uma média de em torno de 100 atletas no primeiro circuito. E esse ano, a gente já ultrapassou para 200 atletas. E se tudo der certo, agora 2018, que já em breve teremos aí novidades dos locais, das datas, né? Vamos crescer cada vez mais aí, né? São diversas escolas, diversos clubes. A gente está movimentando bastante o estado, né? As escolas aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Litoral, né? Região sul do estado. Então, a gente está fazendo um bom movimento aí. Acho que a galera está curtindo bastante aí esse circuito. Que legal. E qual é o perfil, assim, dos competidores? Tem de tudo? Tem homens, mulheres, a gente viu ali? Tem uma idade limite, uma idade inicial para poder participar? Qual é mais ou menos o perfil de quem compete? Nós temos aí nesse circuito, são quatro provas. Quatro provas, né? A prova nova geração, que começa com as crianças ali de sete anos. Mas dependendo do... Se o profissional achar que o atleta tem condições de nadar com um pouquinho menos de idade, a gente faz uma avaliação junto com o professor de educação física, né? Depois a prova iniciantes, que é para a gente começar a fomentar esses novos atletas. Prova clássica é a prova desafio. Então, a idade começa de cinco a seis anos e vai até, né? Tem um atleta de setenta, oitenta anos ali com a gente nadando, né? São as categorias por década, que depois já vai mudar agora no próximo ano. Então, tem bem... tem diversas idades. Então, o pessoal que vai lá para curtir, porque a própria... A travessia, a natação em águas abertas, ela tem um diferencial, né? Que é a questão de tu se desafiar. De tu com o meio ambiente, né? Enfim, é um bem interessante. Porque a piscina, mais ou menos, tu sabe o que esperar, né? Águas abertas, tudo pode acontecer. O vento, enfim, tudo acaba influenciando, né? É, tu tem que se interar ao meio, à natureza, né? E aí os atletas são... E uma iniciativa bem bacana também do circuito é que vocês arrecadam alimentos na inscrição, né? E aí, uma entidade do local da realização da prova acaba sendo beneficiada e recebendo as doações, é isso? Exatamente. Então, cada atleta que levar o seu alimento, ele recebe, além de auxiliar a instituição, né? Próximo do local da prova, mas instituição de caridade, ele ganha ainda cinco pontos no seu ranking. Então, tem o ranking, inclusive, agora é dia 5 de dezembro. Entrem ali no site, no www.maistravesias.com.br. Em breve vai ter os resultados das escolas, das categorias. E a festa, que é dia 5 de dezembro, às 19 horas, em algum local aqui em Porto Alegre, aguardem que vai bombar, vai estar bem legal. Ah, que bacana. Então, o pessoal fica ligado no site que vai ter todos os detalhes da festa de encerramento, então, no dia 5 de dezembro. O ano que vem já tem alguma coisa agendada ou ainda não? O ano que vem já estamos já iniciando, né? Agora a gente está finalizando o ranking, mas já vai ter novidades ali para o próximo ano, em breve, em 2018, né? E quero também um campeonato como esse que não se faz sozinho, então, agradecer todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores aí que fizeram todo o trabalho aí nesse ano junto conosco. Tá certo, Vitor. Obrigada pela tua participação e parabéns pelo sucesso do evento. Obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. E o plano de jogo de hoje fica por aqui.